Oh, tá turbinada, tá turbinada Por onde ela passa a macharada, chega a baba Tá turbinada, tá turbinada Por onde ela passa a macharada, chega a baba Se a fizerá, é nome de Caipirinho Varada Bora, Roberto Magra, você moto se amarra Bora, filho Palhares Tá turbinada, tá turbinada Por onde ela passa a macharada, chega a baba Tá turbinada, tá turbinada Por onde ela passa a macharada, chega a baba Lá vem ela com seu charme sensual Eu te beijar na boca depois que vou dar um prato Tá se resistindo e eu fico babando Até a mulherada que me beija a dalião Quando ela passa a macharada, chega a baba Ela se acha, tá se achando Ela rebola no avogado os barbados Até eu quero pegar nesse corpo de violão Tá turbinada, tá turbinada Olha por onde ela passa a macharada, chega a baba Tá turbinada, tá turbinada Por onde ela passa a macharada, chega a baba Tá turbinada, tá turbinada Olha por onde ela passa a macharada, chega a baba Tá turbinada, tá turbinada Por onde ela passa a macharada, chega a baba Tá turbinada, tá turbinada Por onde ela passa a macharada, chega a baba Tá turbinada, tá turbinada Por onde ela passa a macharada, chega a baba Lá vem ela com seu charme sensual Já que beijar na boca, depois que vou dar um prato Tá se recebendo, eu fico babado Até a mulherada tem inveja do avião Por onde ela passa os homens, sigam estudiando Ela se acha, ela se achando Ela rebola pra bacana os barbantes Até eu quero pegar nesse corpú de dia Tá turbinada, por onde ela passa a macharada, chega a baba Tá turbinada, tá turbinada Por onde ela passa a macharada, chega a baba Tá turbinada, tá barratado Por onde ela passa a macharada, chega a baba Tá turbinada, tá turbinada, chega a garoto Tá turbinada, tá turbinada, chega a baba Marivando na V, 2016 Senhora, anda com nós aí Meu patrão, Fernando Júnior Olha Pedro Belo Pra Mestre Alsozio, o baratão da atriz dela Boa animação Marivando Produções e Aventos Olha que o bobo tá batendo A guitarra tá vazando A virada me corra E olha o Charlie, eu tô chegando! 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 E o Charlie, eu tô chegando! E olha o Charlie, eu tô chegando! E olha o Charlie, eu tô chegando! E o Charlie, eu tô chegando! E olha 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 o Charlie, eu tô chegando! Vai pintando a bundinha Lanchas Mundo do Real 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 Agora, agora que não tem hora pra parar Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar 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 E parará, 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 parará E essa menina pavora E essa menina pavora Eê E batrão, lex, chale, distribuidora Aí, Maróis E essa é Maral Bora lançar, Maralé, cheio aí Bora, Roberto, Magra, Sermão dos Iamarra E essa é Piseirão Caipirinho, Varaga Comece ao sojo, o baratão do treze tempo Olha que eu tô pegando, olha que eu tô danado Menina pavoro, pavoro, pavoro Menina pavoro, pavoro, pavoro Eu tô mentindo, eu tô com nada Eu tô com o jogador, carrego pra céu Olha, menina pavoro, pavoro, pavoro Menina pavoro, pavoro Pode esligar E parará, 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 parará Vai E essa menina pavora Essa menina pavora Iêêêê E parará, 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 parará E essa menina pavora Não é? Ai Todo homem quer, eu tô mentindo pra pegar a mulher E parará, 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 parará Essa menina pavora, essa menina pavora E parará, 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 parará Essa menina pavora, sucesso que verão a mim Parará, parará, menino, meu patrão Raícel,ulares Todos os sine representative, é com Raícel,ulares Iéi, iéi, iêi, iêi, ei Sucesso pra galera Galim, chama paifé Sou magrinho, delicioso Bota pra cima, para o Celso e para o Jack Tequila É, bota aí com a praça, é mais nós Ê, borrozão E o patrão Roberto Magra, você é uma dozinha marra Aí viriam varada Na mão, com combo de uísque Na mesa, sou mulher gata Não sou gordinho, mas seu homem tem uma pegada Nada todo no ouro, fico bonito e cheiroso Minha mania, prédio e delícia E eu sou gostoso Eu sou delícia E a mulherada Quando me vê É linda Sou magrinho, delicioso Magrinho, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Magrinho, delicioso Magrinho, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã Sou magrinho, delicioso Magrinho, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Magrinho, delicioso Magrinho, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã Bota pra cima, ê! Bora balançar, bota balançar, bota balançar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Comece ao Sousa, o baratão da Atriz Idela Bora, Fernando Júnior! Mano, ê! Minha mania, um copo de uísque Na mesa, sou mulher gata Não sou gordinho, mas seu homem tem uma pegada Nada todo no ouro, fico bonito e cheiroso A minha mania, prédio e delícia E eu sou gostoso Eu sou delícia E a mulherada Quando me vê, eu irá Sou magrinho, delicioso Magrinho, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Magrinho, delicioso Magrinho, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã Sou magrinho, delicioso Magrinho, delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Só que vai expressamente o meu parceiro Zezinho A de Ribeirão Preto, aquele abraço garoto Bora, balançar, menino É o piseirão do porro Ao rio Vou dar mais uma pra galera Carlinhos Balançar, 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 balançar Bora, vai pro parceiro Mávio Tá com nós aí Vai Marquinha Bahia, meu irmão Olha aí Vai Eu sei que é balançar um pouco E a galera da rocha no morro Mas o cantor já tava é Esqueceu a letra E só vazia O cantor vazia O cantor vazia Vai, vai, vai Eu sei que é balançar um porro A galera da rocha no morro Mas o cantor já tava é Esqueceu a letra E bota pra dançar O cantor vazia 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 Bora, balançar, menino Bora, filho, palhares Eu sei que é balançar um pouco E a galera da rocha no morro Mas o cantor já tava é Esqueceu a letra E só vazia O cantor 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 vazia Essa dança pertence a gente É distribuir a ladeira É de descer a ladeira É uma delícia Essa dança pertence a gente É distribuir a ladeira É de descer a ladeira É uma delícia Vai tomar do congoto Vai dos pés, acaba Seja gostado, tá gostoso Vai sumir de paninho Vai tomar do congoto Vai dos pés, acaba Seja gostado, tá gostoso Vai sumir de paninho Colhe-me, colhe-me, colhe-me Colhe-me em cima e embaixo, mexe no esquadril Colhe-me, colhe-me, colhe-me Colhe-me em cima e embaixo, mexe no esquadril Opa, sucessão! Bora abrir a roupa, chá Ali dos cachorros, original da madrugada Na de atua, me fecha, tudo agora a gente já chegou Bora lá, chá, vai pra junto E essa dança pertence a gente É de subir a ladeira, é de descer a ladeira É uma delícia, essa dança pertence a gente É de subir a ladeira, é de descer a ladeira É uma delícia, vai tomando o corpo todo Vai do pé e da cabecinha, agotado tá gostoso Vai de subir, que de banho Vai tomando o corpo todo Vai do pé e da cabecinha, agotado tá gostoso Vai de subir, que de banho Piri-ri-ri-ri, cole-mi, cole-mi, cole-mi Piri-ri-ri-ri, cole-mi em cima e embaixo mexendo os quadril Piri-ri-ri-ri, cole-mi, cole-mi, cole-mi Piri-ri-ri-ri, cole-mi em cima e embaixo mexendo os quadril Ele volta, seu luzinho Ei, meu rei, você tem que bater uma degola mais Aí, menino Agora é a Jéssica Aí, vem, para cima Piri-ri-ri, cole-mi, cole-mi, cole-mi Piri-ri-ri, cole-mi em cima e embaixo mexendo os quadril Piri-ri-ri, cole-mi, cole-mi, cole-mi Piri-ri-ri, o nome dele é TJ-Jane Adriano O nome do telefone da vida em 2016 Quadrinho do peixe Sucesso Oi, ei Juliana deu Juliana deu e gostou Juliana deu Juliana deu e gostou Juliana deu e gostou E dá uma tremesinha, tremesinha pra valer Dá uma tremesinha, dá uma tremesinha, tremesinha pra valer Dá uma tremesinha, dá uma tremesinha, tremesinha pra valer Sucessão Eu, padrão, ensino cabelo E dá uma tremesinha, tremesinha pra valer E dá uma tremesinha, dá uma tremesinha, tremesinha pra valer E dá uma tremesinha, dá uma tremesinha, tremesinha pra valer Bora, Leonardo! Leonardo, pegador! Esse é o cara! E dá uma tremesinha, dá uma tremesinha, tremesinha pra valer E dá uma tremesinha, dá uma tremesinha, dá uma tremesinha pra valer E dá uma tremesinha, dá uma tremesinha, dá uma tremesinha, dá uma tremesinha pra valer E dá uma tremesinha, dá uma tremesinha, dá uma tremesinha, dá uma tremesinha pra valer E aí E aí E aí E aí E aí E dá uma trevezinha, dá uma trevezinha, trevezinha pra valer Meu parceiro Viana, Viana e Roberto da Guazete aí Jardim Tão, Cajão da Madrugada Original, esse é o cara Sucesso pra galera, bora Livaldo Nacionalzinho meu rei Bora Roberto Magrano, seu motos e amarrar Caipinho Parada, bora o senhor Lilton, Cajão Essa menina é gostosa demais, bata na frente, ela ganha atrás Essa menina é gostosa demais, bata na frente, ela ganha atrás Chega mais perto, só pra ver, bate no moleque pra ela aprender Chega mais perto, só pra ver, bate no moleque Bate, bate, bate no moleque Ei Borrãozão, balança, 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 balança Bate de Adriano, bata morena no residencial da Trisidera Bora balançar, menino, comece ao souza o baratão Essa menina é gostosa demais, bata na frente, ela ganha Essa menina é gostosa demais, bata na frente, ela ganha atrás Essa menina é gostosa demais, bata na frente, ela ganha atrás Só pra ver, bate no moleque pra ela aprender Chega mais perto, só pra ver, bate no moleque pra ela aprender Bate, bate no moleque Cajueiro, vai meu patrão Parceiro Natinho do G, serviço de qualidade Bora balançar, menino É patrô, Marli Brasil Balançar, aí Bora, Carlos Jorge Esse é sucesso Meu parceiro Futuca Produções Logo, Dona Alberto Miranda Bora balançar, menino Sucesso, aí E só de mal, só de mal Vai E só de mal, só de mal Bora, vinte, um som Só de mal, só de mal E só de mal, só de mal Para balançar Só de mal, só de mal Bora, aproximação Só de mal Meu patrão, não, não tá com nós Só de mal, vem aí Olha, balançar o dia Balançar o dia Balançar o dia Vai Balançar o dia Balançar o dia Balançar o dia Vai, balançar o dia Balançar o dia Balançar o dia Bora, vê aí, o som É nós, é nós, é nós E só de mal, só de mal E só de mal, só de mal Olha, Renatinho, rapaz Olha, já é De mal, só de mal Já fizeram o do forró O André Jâncio, meu rei O nome dele é E o Eduardo Nacionalzinho Esse é meu patrão Balançar o dia Sucesso, aí E só de mal, só de mal E só de mal, só de mal Vai Só de mal, só de mal É E só de mal, só de mal Periquita no chão, periquita no chão 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 Vai E só de mal, só de mal E só de mal, só de mal Só de mal, só de mal Vai balançar o dia, balançar o dia, balançar o dia Bora vai os celulares, seu patrão Balançar o dia, balançar o dia, balançar o dia Vai balançar o dia, balançar o dia Vai, 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 vai E só de mal E só de mal, só de mal E a turbinada só de mal E eu e o jornal Passou na TV E logo espalhou E hoje vai chover A galera não dá Pago fico assanhado Pago a chuva da aula E a som vou te pedir Para te dar a mesa E o seu E essa noite vai chover Cerveja Eu quero amanhecer Eu vou encerrando de lito Essa noite eu vou ficar Atravado Eu vou mandar descer Gassona e traje outra E essa noite vai chover Cerveja Eu quero amanhecer Eu vou encerrando de lito Essa noite eu vou ficar Eu vou aproximar Baixa meu rei E esse aqui deu Açanha Alana E eu e o jornal Passou na TV E logo espalhou E hoje vai chover A galera não dá Quando ficou assanhado Pago a chuva normal É chuva de gelo A som vou te pedir Para te dar a mesa E hoje eu tô feliz Não quero tristeza E essa noite vai chover Cerveja Eu quero amanhecer Verbo e cegando de lito Essa noite eu vou ficar Atravado Eu vou mandar descer Gassona e traje outra Traz Faz a gelada pra nós E essa noite vai chover E essa noite vai chover Cerveja Eu quero amanhecer Verbo e cegando de lito Essa noite eu vou valer Olha que eu vou mandar descer A som me traz E essa noite vai chover Cerveja E essa noite eu vou ficar Atravado Eu vou mandar Esqueci o nome Vai O nome dele é Moacir Serra FC Motos E agora Bora chiquinho Gerente comercial FC Motos Fizerão Fizerão Aspirica Aspirica é seu doidinho Pra sair dessa borra Aspirica é seu doidinho Pra sair dessa borra Quando eu passei uma maquiagem Pra mudar fica melhor Quando eu passei uma maquiagem Pra mudar fica melhor Aspirica é seu doidinho Pra sair dançam porra As pirigas são doidinhas Pra sair dançam porra Toda por sair uma maquiagem Pra poder ficar melhor Toda por sair uma maquiagem Pra poder ficar melhor Esse piriguitando Esse piriguitando Esse piriguitando Esse piriguitando Se me lidar, não se apresenta não a ele Para Jack Tequila Para Theilson Aspirica é esse dozinho Pra sair E quando você ir pra maquiagem Pra mudar fica melhor E quando você ir pra maquiagem Pra mudar fica melhor Aspirica é esse dozinho Pra sair dança bom Aspirica é esse dozinho Pra sair dança bom Quando você ir pra maquiagem Pra mudar fica melhor Quando você ir pra maquiagem Pra mudar fica melhor E se periguitando 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 Esse é o patrão, o nego velho, da madeireira e costumagem, vai ser grande Esse é o moral Esse é o piriguitando, é o piriguitando, é o piriguitando, é o piriguitando Esse é o piriguitando, é o piriguitando, é o piriguitando, é o piriguitando, é o piriguitando Vai, vai Para Jeruso, para Jacélia Dança aí Bora mexer, bora dançar Balança, vai, 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 vai Salve, bora abrindo Vem E ela é gata, ela é top, ela encaixa no galopo Sobe, desce, desce, sobe, ela encaixa no galopo As piriguitas estão doidinhas, pra namorar Pra namorar, as piriguitas são doidinhas, pra namorar Leco, 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 leco E ele é gata, ele é topo, ele encaixa no calor Sabe, teste, teste e sobe, ele encaixa no calor As piriquetes tão doidinhas pra namorar, pra namorar, né? As piriquetes tão doidinhas pra namorar Ele é coleco, todo mundo, né? Ele é coleco, 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 ele é coleco Em cima, é leco, 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 ele é coleco, leco, 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 leco É leco, 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 E distribuidora com a gente também Puta, tá boa na vida Olha o meu tempo que é mais, tá difícil Chama Ei, ei, ei O nome dele é Carlos Jorge Eu sou amigo de TV, está marcando presença Vem com a gente aí Olha Francisco, rapaz em Paraíba Francisco da cidade Meu nome de blog, tá perto do Miranda Alô, Didi Adriano Olha a garrafinha, rapaz No truco, truco, meu amor No truco, truco No truco, truco, o povo tá se mexendo No truco, truco No truco, truco E truco, truco é a dança no momento Quem pode, pode Quem não pode, se sacode Tem gente aí morrendo Com o próprio remeiro Uma senha se é da senha se outro desce O parrola a tarde E o povo se derrindo No truco, truco, meu amor No truco, truco No truco, truco, truco O povo tá se mexendo No truco, truco No truco, truco E truco, truco é a dança no momento Toga pra cima Meu patrão, Doutor Mendes e Salária Bora, Luzão Bora, Luzão, meu parceiro Rocha aí Bora, Luzão Bora, Luzão Bora, Luzão Bora, Jorceira Bora, Jerusa Bora, Crude No truco, truco Meu amor No truco, truco No truco, truco O povo tá se mexendo No truco, truco No truco, truco No truco, truco O dia passa, vem a noite e ela vai Com o carro na mão Bebendo e querendo mais No truco, truco Meu amor No truco, truco No truco, truco Bora, Cléberlanches Menor burguer de Godó Tá com nós No truco, truco E truco, truco É a dança no momento Toga pra cima Bora, Balançar Bora, Balançar, menino Sucesso ao vivo No truco, truco No truco, truco No truco, truco O povo tá se mexendo No truco, truco Bora, Codinho do Gesso No truco, truco É a dança no momento Fiz a mulher com senha Viva a mamãe E a Carlinha tá bebendo Igual a mamãe O dia passa, vem a noite E ela vai com o calmo na mão Bebendo e querido Mas no truco, truco Meu amor No truco, truco No truco, truco O povo tá se mexendo No truco, truco No truco, truco E o truco, truco É a dança no momento Bora, Balançar, menino Nome de bloco Do lado perto, mirada Mais atualizado, Nicodão Bora, Fred, delícia Boa, Rosário Boa demais Fizerando o forró Fazendo a festa pra galera Chama, papai Sucesso Atenção Olá, Curso Não é, galera, curti Tem nome de lojas Mundo do Real E por vão supermercado Isso é meu piseirão Vai, vai Vai, vai O carro é meu Mas quem dirige é meu Vambu Nas ofensas de semana A gente tá no meio do morro Chocou na bagaceira 100% vagabundo Contigo, contigo Dançando com o livro O carro é meu Mas quem dirige é meu A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei chocero pra beber A vida é minha E eu não quero nem saber A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei chocero pra beber A vida é minha E eu não quero nem saber Abre, abre Abre o porta-malas Aumenta o som aí Desce mais uma gelada Abre, abre Abre o porta-malas A gente bebe e dança Junto com a mulherada Abre, abre Abre o porta-malas Aumenta o som aí Desce mais uma gelada Abre, abre Abre o porta-malas A gente bebe e dança Bate aqui tequila E sua esposa Eita, 21 som Leonilson Globo-malas É muito quietinho hoje Tô gostando disso não Pode ver a putaria acontecer Vamos beber Porque é mais difícil Olha, mas um fim de semana A gente tá no meio do mundo Sou tu na pagaceira 100% vagabundo Eu tenho o fogo Eu tenho o fogo Eu tô dançando comigo O carro é meu Mas quem dirige é meu amigo Mas um fim de semana A gente tá no meio do mundo Eu tenho o fogo Eu tenho o fogo Eu tenho o fogo Eu tô dançando comigo O carro é meu e quem dirige é o Leonis A gente vai E seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro, foi pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro, foi pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber E abre, 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 abre o porta-malas Tô vendo som ainda, sem mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-malas A gente vem e dança junto com a mulherada E abre, 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 abre o porta-malas Aumento som ainda, sem mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-malas O nome dele é Lulu Vai! Chama! Ué! Vem, vem! Ué! Ué! Assim! A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro, pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber De fuma de pó, foi pra beber A vida é minha e eu não quero A gente abre, abre, abre o porta-malas Aumento som ainda, sem mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-malas A gente vem e dança junto com a mulherada Eu disse abre, 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 abre o porta-malas Aumento som ainda, sem mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-malas Fala pra beber, abre o porta-malas Isso aqui é pipi, pipi, pipi Isso, engão gostoso Sucesso Bora, doutor Mendes Meu parceiro Conde do Jesus Caipirinho, Varada com a gente aí, hein, Roberto Magnão Gente, isso é verdade Me falaram que está se casando E tu não sabe como eu estou sofrendo É isso que eu tenho a te dizer Gente, isso é bem Só despedida pra mim foi doutora Será que ele te levou à lua E eu não soube fazer bem Estava te procurando Pelas ruas gritando Isso está me matando Estava te procurando Pelas ruas gritando Morra o louco perdendo Isso que eu senti E tu sem mim Te vi com a imperecer feliz Isso não me gusta Isso não me gusta Isso que eu senti Tu sem mim Te vi com a imperecer feliz Isso não me gusta Isso não me gusta Ah, yeah Bora balançar, menino Caber Lances O melhor burger de condom Ordeguido HGM Meu parceiro Filo Palhares Tá conosco, amém? Aê Comecei ao Souza Meu patrão Fernando Júnior Júnior e representações Me diz a verdade E me falaram que está se casando Tu não sabe como eu sou sofrendo É isso que eu tenho a te dizer Veja, amém? Sua despedida Abra me foi tão dura Será que ele te levou a lua E eu não soube fazer bem? Estava te procurando Pelas ruas gritando Morra o louco perdendo Emilton Estava te procurando Pelas ruas gritando Isso está me matando Mudou Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia, você vem enganar Você não sabe o que é, má Olha que eu tava te amando Eu tava te amando Covardia, você vem enganar Você não sabe o que é, má E aí, o Rosel E aí, o Rosel E aí, o Rosel E aí, o Nacionalzinho É o nome dele A Rosel Bora balançar, menino Bora, André Jansen E aí, o Batrão Bora, meu nome Bora, França e Má Leonilson Olha o papai Galera do Lobo Mal Tá em peso aí Balança pro papai aí Eu tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Ela cria que ela para É bola, ela tapa, ela abre Ela fecha, ela senta na porta Ela cria que ela para É bola, ela tapa, ela abre Ela fecha Eu tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Ela cria que ela para É bola, ela tapa, ela abre Ela fecha, ela fecha Na boca Ela cria que ela para É bola, ela tapa, ela abre Ela fecha Vai, 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 vai Bora, Chão e o Campos O cachorro da madrugada Original da triseta Ela é você Bora, Breno Os cachorrão tão na área Vai, vai Vem o patrão, ensino cabelos A menina da primeira Chico do Gás Gás de qualidade Nacional Gás Eu tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Ela cria que ela para É bola, ela tapa, ela abre Ela fecha, ela fecha Não tô com ela É bola, ela tapa, ela abre Ela fecha, ela Ela cria, ela para É bola, ela tapa, ela abre Ela fecha, ela fecha Não tô com ela Cria que ela para É bola, ela tapa, ela abre Ela fecha É o patrão negro velho Madeireira com as filmagens Elas e grandes Vai, vai, vai Fala sempre o papai Vai, ah, ah, ah É o patrão Adriano do Peste Tá com a gente aí Espanou um bicicleta Já montei meu cavalo lá em cima do remoto Já comprei a pirita Convidei a mulher Chegou fim de semana Piseirão na vaquejada É na vaquejada pro bar O papai no hotel Na manhã da sua carrasca Na cama eu sou cruel O uísque é de burro E um poço cheio de dinheiro Galera fica louca Na balada do vaquejada Vaquejada pro bar O papai no hotel Da boiada sua carrasca Na cama eu sou cruel O uísque é de burro E um poço cheio de dinheiro Galera fica louca Na levanta do piseiro O uísque é de burro 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 Olha, mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Preparei meu cavalo Bato de milha nozão Separei minhas Elas foram no lixo em ponte Já botei meu cavalo Lá em cima do remoto Já comprei a pirita Convidei a mulher Chegou fim de semana Eu vou correr na vaquejada Como é que é? É na vaquejada pro bar O uísque é de burro 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 O uísque é 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 burro Cuba para o motel A boiada sou carrasque na cama sobre o meu O uísque red foi um monstro cheio de dinheiro Galera fica louca na levada do piseiro É da badeja da tubar Cuba para o motel A boiada sou carrasque na cama sobre o meu O uísque red foi um monstro cheio de dinheiro Galera fica louca na levada do piseiro O homem dele é Flávio, rei do meu padre Bora lá, safadão Vai, Lobo Mar Mediane Mediane e José Ali Eita, mãe Sucesso para a galera Tem patrão em bando no Rio 2016 Bora, Chagas Caipirinha, Uvarada Bora balançar, menino Comece aos outros, o baratão da atriz e dela Bora, Roberto Magrante, C. Motos de Amarra Fernando Júnior Vou me falar que você tá de namorado bom Mas eu só faço tempo pra não ficar sozinha Porque você torna seu país por outro cara que sou eu Eu também soube que você até eu tô chorando E se mal dizendo o que estou fazendo E eu tô reclamando porque vacilou e me perdeu A mão mais alta que a paixão E você nega nem amante que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que eu sei que ainda pensa em ti E eu não quero morrer e não quer assumir Sei que... Sou eu, sou eu E talvez eu ouvi que você até andou chorando E se maldizendo, o que estou fazendo? Andou se reclamando porque vacilou em me perder Mas seu orgulho falou vazão que é a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ela irá perceber Não, não, não Sei que está com o namorado Faz a cara pra que quer estar aqui do meu lado E saiba que eu sei que ainda pensa em mim Não, não, não Faz a cara pra que quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo O que é que está com o namorado? O nome dele é Nádia Top Fashion E se você está sofrendo por quem não te ama E os baristas enchendo a cara de cana Eu já passei por isso Tá esperando o quê? E faço o mesmo que ele fez com você E vem a cá, vem a cá, vem a cá E deixa eu te beijar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Vamos lá pra casa, eu vou te consolar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Vou passar a chique dele, deixa eu te beijar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Vamos lá pra casa, eu vou te consolar Se ele já fritou com as suas amigas Deixa de ser besta, coma pra vida Eu sou o remédio do seu coração Passa a chique dele com o safadão E vem a cá, vem a cá, vem a cá Ou passa a chique dele, deixa eu te beijar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Vamos lá pra casa, eu vou te consolar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Ou passa a chique dele, deixa eu te beijar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Vamos lá pra casa, eu vou te consolar Se você tá sofrendo por quem não te ama E os dois boraes enchendo a cara de cana Eu já passei por isso, tá esperando o quê? E faço o mesmo que ele fez Deixa de ser besta, coma pra vida Ou passa a chique dele E vem a cá, vem a cá, vem a cá E vamos lá pra casa, eu vou te consolar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Ou passa a chique dele, deixa eu te beijar E vem a cá, vem a cá, vem a cá E vamos lá pra casa, eu vou te... Se ele já ficou com as suas amigas Deixa de ser besta, acorda pra vida Eu sou o remédio pro seu coração Passa a chique dele, nunca toma o serão E vem a cá, vem a cá Passa a chique dele, vem a cá E vem a cá, vem a cá, vem a cá Vamos lá pra casa, eu vou te consolar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Passa a chique dele, deixa eu te beijar E vem a cá, vem a cá, vem a cá Vem a cá Venha a cá, vem a cá Vem cá, ô passagem nele, deixa eu te beijar E vem cá, vem cá, vem cá Ô vamos lá pra casa, vou te consolar E vem cá, vem cá, vem cá Ô passagem nele, deixa eu te beijar E vem cá, vem cá, vem cá Vamos lá pra casa, vou te consolar Pra Sáfio, rei do Campari Pra ver se é papel Doutor Mendes Pra Dodô, comercial aniversário com a gente aí Bora e volta na B-2016 Pra gente aí Alô, Chaga Play O nome do Adalberto Miranda Beleza Gente, dia 14 Chama pra galera, vai Vamos se mano, menino Essa é pra galera se apaixonar E... Sol, olhar, profundo, traz e volta É touca aí, né? Meu sorriso, meu mundo, me cansei Não sou louca pra isso Sou louco por você Tente entender E se eu respirar por te amar Você me faz também Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Ai, eu preciso De novo teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Ai, eu preciso De novo teu sorriso Ai, saudade de você Bora, Lulu Rapaziada, mesa aí Bora, Vitinho, sul Vai lançar o automotivo de Godó O número um, papai Bora, Damião Sou louco por você Tente entender E se eu respirar por te amar Você me faz também Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Ai, eu preciso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso De novo teu sorriso Ai Ei, 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 ei Bora, Tinho Bora É patroa Marley Brasil Tínope Confecções Bora dar o do posto Alencar Bora, Tinho Bora, fora Eita, nós Fazendo o Fábio Refrigeração E Marquinhos do Bahia Sucesso pra galera Faz o seguinte Põe tudo que é meu No maquiagem Os DVDs e as caras Depois manda aqui pro meu plete Faz o seguinte Se não quer voltar Vem cair Agora eu já entendi Já foi Bora, Tinho Bora, Bora Não vou dar mais Eu aguardar de madrugada Só pensando nesse amor Hoje eu quero esquecer de uma vez Joséane, minha linda Põe no correio Seu amor Com o meu endereço Que aqui eu sozinho Me ajeito Bora, Flávio Gravações do rei Bora, Jackson Fala, Nélio Seu amor Com o meu endereço Que aqui eu sozinho Me ajeito Que aqui eu sozinho Me ajeito Sucesso, Aê Bora, Tinho Bora, Bora, Bora Patrónio e Valde Nacionalzinho Bora, meu rei Show Sabe, Santa Lourença, amor Hoje eu quero esquecer de uma vez Então, bora, bora da Movela 저 espera de uma vez Hoje eu quero esquecer de uma vez Hoje eu quero esquecer de uma vez São Festi Ve barulha Sucesso pra galera Já pisei não, menino Rola, tia, bora, bora O nome dele é Carlos Jorge Arrocha aí Tô sofrendo e tô fazendo você sofrer O que a gente tá bebendo não tem nada a ver É melhor cada um seguir o seu caminho Toda hora a gente briga sem explicação Não tem amor, não tem respeito, não tem paixão É por isso que eu prefiro é ficar sozinho Já é hora, é agora O nosso dor se acabou Não implora, vou embora E o que passou, passou Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor é dar um tempo pra que sofrimento Segue a sua vida Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino Que seja como for Viver um novo amor Eu já tô de saída Tô sofrendo e tô fazendo você sofrer O que a gente tá bebendo não tem nada a ver É melhor cada um seguir o seu caminho E agora O nosso dor se acabou Não implora, vou embora E o que a gente tá bebendo não tem nada a ver E o que passou, passou Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor é dar um tempo pra que sofrimento Segue a sua vida Eu vou seguir a minha Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino Seguir o meu destino Que seja como for Viver um novo amor Eu já tô de saída Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Pra essas nossas brigas Melhor é dar um tempo pra que sofrimento Segue a sua vida Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino Que seja como for Que tenha um novo amor Eu já tô de saída A rocha Parada aí, eu sou Ei, boa menina A rocha, a rocha Mais um aí O nome dele é Chilson Canuto Mulher, linda Mulher, menina Hoje um doce como o mel Eu quero sempre Maranhão do Barros, meu parceiro É nóis É de outubro, o paraíso, o céu O amor ninguém explica Pra mim mais do que bonita A mais linda do mundo É troca aí, né? A tivéssão do seu lado Um segundo Mas o amor existe nada Estão com você A tivéssão do meu evento Tô feliz sorriso à toa E toda a poesia do amor Tudo que eu sinto O amor que eu sinto Por essa pessoa Mulher linda Mulher, menina É de outubro, o paraíso, o céu Eu quero sempre É de outubro, o coração É de outubro, o céu É de outubro, o céu Tudo que eu sinto, por essa pessoa O amor não existe, nada me deixa Estando com você, passando o meu viver Oh, Denise, eu rindo à toa E toda a poesia no mundo não diria Tudo que eu sinto, o amor que eu sinto Por essa pessoa O nome dele é Nildo Barros, 2016 Sucesso A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto o mesmo que você Não posso negar que viagem é teu corpo Teu beijo é meu vício, teu cheiro, teu rosto Mas quando baixa a noite é a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Eu juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra te dançar, descer minha condição Ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteceu com a gente Você feitou droga e eu sou dependente De você A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto o mesmo que você Não posso negar que viagem é teu corpo Teu beijo é meu vício, teu cheiro, teu rosto Mas quando baixa a noite é a solidão que vem Só quem sabe canta, menino Ela que eu amo, não vou negar Eu juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Ela que eu amo, não é você Ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteceu com a gente Você feitou droga e eu sou dependente Ela que eu amo, não vou negar Duro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra te dar certo, essa é minha condição Ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Você feitou droga e eu sou dependente De você E de você Bora, Carlinhos! Sempre zerando a rocha Arrocha, arrocha Ei! Sucesso aí! Bora, mano da Movela, meu parceiro Lucas HMB, Chaves e Carimbos Dorei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia eu encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas só que pelo papel De homem eu sempre fiz E nossos erros ninguém vai apagar Mas há de quem erra Não me verão feliz Coladinho, vai A outra É você Vai! Quem vai te dar meu sofrimento Fala, Lucas! Fala, Lucas! Fala, Lucas! Te perdi Mas já quebrei meu Sucesso! Eu lembro que um dia eu encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Não vou dizer que eu seja tão fiel É você É você É você Que vai te dar meu sofrimento Não vou dizer que eu seja tão fiel Não vou dizer que eu seja tão fiel Pois já quebrei meu juramento Coladinho Coladinho Bora, 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 bora E a gente Bora, bora Galvinha Você vai Sair com quem Bora, Flávio, gravações Galvinha Você vai Sair com quem Guil do Barros 2016 Ela me disse assim, macio, só saio de mil e cem Coladinho, coladinho Ela me disse assim, macio, só saio de mil e cem Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Mas ela me disse que só sai de camaro amarelo Coladinho, Jesus Mas ela me disse que só sai de camaro amarelo Vizinho, sou Novinha, não tenho nada de um e nem doze Novinha, não tenho nada de um e nem doze Novinha, aí se eu te pego Novinha, aí se eu te pego Novinha, tem o gobelinho vermelho, mamãe pegador Novinha, tem o gobelinho vermelho, mamãe pegador Novinha, se eu te pegar, eu te dou Novinha, se eu te pegar, eu te dou Pega pra cima com o seu buguíta Coladinho, bora, bora, bora Manilu Santos, Cajueiro, bata com nós, aê Padre Ajança, 2016, Baralival do Nacionalzinho Parabéns, o Gabriel com as ruções Novinha, você vai sair com quem? Coladinho, coladinho Novinha, você vai sair com quem? E se eu saio de mil e cem Ela me disse assim Fala, americano Eu saio de mil e cem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse que só saio de camada amarela Mas ela me disse que só saio de camada amarela Novinha, não tenho nada de ouro, nem nem dó de ram Novinha, não tenho nada de ouro Só quem tem arroz e pan Novinha, ai, se eu te pego Novinha, ai, se eu te pego Novinha, eu te pego Novinha, se eu te pego Novinha, eu te dou Laga pra cima, ai Sucesso Para o Charlilton O cachorrão original da Tristela, para o Bruno Meu patrão, filho, Palhares E aí, nós Bora em Ronda, Nabi, 2016 Bora, Milson, Gabriela, Construções Vai Em nome de Caipirinha, o Varado, Cepizeirão Roberto Magra, Cemotos e Amarra Meu parceiro Zézinho Repertão novo Em nome de Caipirinha, o Varada Bora, Futuga, Produções Focham, meu rei Rio do Barros, 2016 Meu patrão Para o Filho Palhares Esperei você Durante quatro dias Deu pra perceber Que sem você eu morreria Minha vida sem você Não é tão fácil, não Todo dia no trabalho Aguentar o meu patrão A segunda eu dormi Quando eu se enrolei Na quarta eu fingi Fingi que trabalhei Aqui que eu não fui Disse que tava doente Mas hoje finalmente Você voltou Vem de mim Sem saber na sua vida Até que enfim A semana terminou Vem de mim Sem saber na sua vida Eu tô feliz Porque, porque Fim de semana começou E de semana começou E de semana começou Vem de mim Vem de mim Na segunda eu dormi, na terça enrolei, na quarta eu fingi, fingi que trabalhei Aqui eu não fui, disse que tava doente, mas hoje finalmente você voltou Vem em mim, sem saber a sua lida, até que fim, a semana terminou Vem em mim, sem saber a sua lida, eu tô feliz, por quê? Fim de semana, nome sou Fim de semana, nome sou Fim de semana, nome sou Hoje eu ando ao fim de sair, sem você não ser divertido, mas eu fico pensando isso eu não vou Eu tô vendo as horas passarem, aqui dentro tudo faz lembrar, tem seu cheiro grudado no meu cobertor E já é madrugada, já bate o desespero, não vou ficar em casa pra ver se eu te esqueço E vai que a gente se encontra de novo numa balada, no meio do povo eu meio gravado Coração apertado, te deram um sorriso, não vou resistir, só tô cá dizendo que te quero pra mim Que me inspirou, e tava com saudade, amor Hoje eu ando ao fim de sair, sem você não ser divertido, mas eu fico pensando isso eu não vou Eu tô vendo as horas passarem, aqui dentro tudo faz lembrar, tem seu cheiro grudado no meu cobertor E já é madrugada, já bate o desespero, não vou ficar em casa pra ver se eu te esqueço E vai que a gente se encontra de novo numa balada, no meio do povo eu meio gravado Coração apertado, te deram um sorriso, não vou resistir, só tô cá dizendo que te quero pra mim Que me inspirou, e tava com saudade E vai que a gente se encontra de novo numa balada, no meio do povo eu meio gravado Coração apertado, se deram um sorriso, não vou resistir, só tô cá dizendo que te quero pra mim Que me inspirou, e tava com saudade, amor Comece ao Sousa, o baratão, a Cris e dela Olha o Ivan do Nabil, meu patrão Bora o Fernando Júnior Pra variedades também com a gente aí Palmo das variedades Esse é Piseirão do Borró Oi! Boa, Luiz! Sucesso pra galera Pois sabe O tanto que eu sou bem, não estou de segredos O fim da lindade me entreguei sem medo Te levei a sério e você só brincou Brincou, zumbum, me machucou Teve tempo demais, eu corri tanto atrás E você nem quis saber do meu amor Sem que se arrependa Agora que nunca você soubeu, perdeu, perdeu Quando você me procurar, eu vou dar O que você me procurar, eu vou dar O que você me procurar, eu vou dar O que você me procurar, eu vou dar Meu patrão, o nego velho O maderino é com os rumores, mas é mais grande, a moral Esferro cabelos, é o menino, primeiro, demais E sabe, o tanto que eu te abri não me sou de segredos Com fidelidade eu me entreguei sem medo Se ele vencer e você só brincou Brincou, zumbum, me machucou Teve tempo demais, eu fui tanto atrás E você nem quis saber do meu amor Nem que se arrependeu, a saudade bateu Agora quero que você soubeu, perdeu, perdeu Quando você me procurar, eu vou dar lararará Outra alguém em seu lugar E se você telefonar, vai ouvir lararará Pra saber valores, para a Brina Rocha aí garoto Quando você me procurar, eu vou dar lararará Outra alguém no seu lugar E se você telefonar, vai ouvir lararará Pra saber valorizar Tem que saber valorizar E a banda agora tá pegando E a banda agora tá pegando Todo mundo tá dançando É uma alegria É uma alegria E a banda agora tá pegando Todo mundo tá dançando Olha aí, caro Olha, safadão E ela te mexe E ela te rola E ela te mexe A vinha nos gosta E ela te mexe E ela te rola E ela te mexe A vinha nos gosta E ela te mexe Vira pra mim E eu vou te mostrar A nova sensação Que é o brinqueirão Vira pra mim E eu vou te mostrar A nova sensação E dá seu seu show Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Bora, Francisca Chão, 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 chão Vai, mulher, carpaça Bora, vai, curtir, bora, sério Tudo pra pegar, vai, ganha da vida Bora, tá bem É uma sucesso Fizeral E a volta agora tá pegando Todo mundo tá noção É uma alegria E a volta agora tá pegando Vamos abater umas caras, viu Abater umas caras E ela te mexe Mexe, 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 mexe Vai, vai, vai Lucas, a gana e deixamos de carimbo E vira pra mim E eu vou te mostrar A nova sensação Que eu fizerão E vira pra mim E eu vou te mostrar A nova sensação E desce assim no chão E chão, 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 chão Chão, 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 chão O Brasil é alto E eu disse chão, 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 chão Vai, mulher, capaça Pra todo mundo, pra Jus Lene Cheiro, minha lenda Comecei a universal com a gente aí Sucesso na bagulha de coxete E a batalha de coxete E a batalha de coxete do caldo Caldo e creme de galinha com a Josinete Vai, ó E eu disse vira pra mim Está ali tocando o zadinho hoje Tocando o zadinho, né Olha aí E eu disse vira Hoje ele tá confortado Tá no cabrejo E chão, 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 chão Desce, vai Desce, 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 desce De maria, vai E chão, 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 chão No judia, não, no judia, não No judia, não, no judia Eu disse chão, no judia, não No judia, não, no judia, não No judia, não, no judia, não Vai Padrão Jardim Tá com a gente aí, quando a Lúcia É lugar As gatinhas marcando presença É hora Melhor do mundo Corrida em uma galera Pra nós tomar uma Pomei duas Pomei quatro, cinco, seis Corrida em uma galera Pra nós tomar uma Pomei duas Pomei três Pomei quatro, seis Da minha mesa Dá pra uns demais, e posso ficar cerveja É de um bom whisky, ósseo na minha mesa Dá pra uns demais, e posso ficar cerveja Já tem gente bem, já tem gente bem Leite, NJ, V Já tem gente bem, já tem gente bem Já tem gente bem Convidem uma galera, pra nós tomar uma Uma em duas, uma em três, tomei quatro, sim, sim Convidem uma galera, pra nós tomar uma Uma em duas, uma em três, tomei quatro, sim, sim Na minha mesa, dá pra uns demais E posso ficar cerveja É de um whisky, ósseo na minha mesa Dá pra uns demais, posso ficar Para o Valdezão da Superland E já tem gente, para o Francisca E já tem gente bem, já tem gente bem E 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 já tem gente bem Eu não sei se o que mandamos ver pra dançar Como não sei não o que veio pra ficar Essa dança é bom e eu faço de aprender Pega a mão pra cima, vai Essa dança é só que mandamos ver pra dançar Como não sei se o que eu venho pra ganhar Essa dança é bom e eu faço de aprender Pega a mão pra cima É bola, eu quero ver você dançar É bola, gotinha, joga os braços para o ar É bola, eu quero ver você dançar Então se joga, eu quero ver você parar e te dançar Vai, princesa, bora Patrícia Meu patrão Chico do Gás, Gás e Qualidade Nacional Gás Meu patrão Sessão da 1º de maio Essa dança é bom e eu faço de aprender Pega a mão pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai Essa dança é só que mandamos ver pra dançar Como não sei se o que eu venho pra ficar Essa dança é bom e eu faço de aprender É bola, mané É bola, eu quero ver você dançar Joga os braços para o ar É bola, eu quero ver você dançar Então se joga, não quero ver você parar Olha, é bola, enxaga os braços É bola, eu quero ver você dançar Então se joga, não quero ver você parar Não para de dançar Não para de dançar Não para de dançar, não para não É princesa, não vai O nome dele é Chorotão É bola, eu quero ver você dançar É bola, enxaga os braços para o ar É bola, é bola, eu quero ver você dançar Então se joga, não quero ver você parar É bola, eu quero ver você dançar É bola, enxaga os braços para o ar É bola, eu quero ver você dançar Se joga, não quero ver você Não para não Não para de dançar, não para não É princesa, não para não É princesa, não para não Fazendo a festa para você Oi! Valdezão da Superlar Sucesso! Para o Lucas HBB Chaves e Carimbos Meu parceiro Douglas Tá com nós aí Doutor Mendes Por que que foge de mim No começo não era assim Nosso lance não é do amor Ainda tempo não agravou Não me deixe carente Mais de amor Desse jeito eu vou te deixar Toda vez que eu te quero Me obriga a te implorar Nosso modo grande de amor Não me deixe carente Por favor Senão eu vou embora Não volto mais Com a Cristina! Cheiro, meu amigo! Ai! Não volto mais Não volto mais Não volto mais Ei, ei, ei Alô, Félix, do Pai, com o Marcel Lopes É nós Balança, balança, balança Aê! A rocha! Meu patrão Fernando Júnior! O nosso verdadeiro amigo Tá com nós aí Faz o que que foge de mim No começo não era assim Chupetinho! Ainda tempo não agravou É toda De amor Desse jeito eu vou te deixar Agora eu comecei a escumar Me obriga a te implorar Não suporto Todo mundo pirando Vai! 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 Eu Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais pra casa Partiu, partiu pra balada Embora, para amanhecer, semana, bebê Eu só nascer, ei, ei, ei Olha, velho, olha o jeito Eu tô chamado, gravado E eu vou pra casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim Tô ruim, tô ruim, tô ruim Vai, mano, vai, vai Olha o jeito que eu tô chamado, gravado E eu vou pra casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim Tô muito ruim Tô ruim, tô ruim Toca pra cima, menino Em nome de comercial Souza, o baratão da atriz dela Olha, caro Jorge Meu patrão, Fernando Júnior Decore esse nome, menino Então, simbora, simbora, simbora Bora, Johnny, representações Hoje eu não tô malentonada Eu vou dormir na loura Eu não volto mais pra casa Partiu, partiu pra balada E bora, bora, amanhecer Bora, bebê, meu céu nascer Pra cima, ei Olha o jeito que eu tô Tô, 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 tô Olha o pé assim É de um rumo de casa Tô ruim, tô ruim Tô ruim, tô ruim, tô ruim Tô ruim Vai, 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 vai Olha o jeito que eu tô Olha o jeito que eu tô Chapado, gravado É de um rumo de casa Tô ruim, tô ruim Tô ruim, tô ruim Tô ruim, tô ruim Olha o piseirão do porró, menino Pra cima Ei, ei, ei Bora, Mauro da Mabelá Meu piseirinho mandelado Matadazinho Para Francisco Publicidade de Armazém Paraíba Tchê, 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 tchê Isso é piseirão Sucesso, repertório novo, hein E na Udilácea, Mundo do Real E Adriano do Peixe Aloneto, Salão Real Na Marechal Castelo Branco E hoje tem, hoje tem Rosta em balada Hoje eu vou pegar alguém E hoje tem Hoje tem Pois que mulher bonita E no bom só tá de cem Bora, vem, bora, vem Bora, vem, bora, vem Isso é piseirão Alô, prima, Charliuto Charliuto e Breno O cachorrão original da madrugada Eu sou amigo do Rio Acho que o fim Curtiu o piseirão É, tu se achasse Ele que eu vou dar É final de semana Eu sou da magasena Eu saio da zoeira e vou Contigo no paredão Mandei mensagem no texto O azar Pra mulherada no post Que hoje tem O lento afim de primeira O mosquito bom na mesa Nessa brincadeira Acho que vou me dar bem Amanhecer no dia Cerca no dia Menina Levo rico trabalho Dizendo que hoje tem Hoje tem Hoje tem Hoje tem balada Hoje eu vou pegar alguém Hoje tem Hoje tem O esquema, o limbo, o limbo e o gosto Tá de cem Hoje tem Hoje tem Hoje tem balada Hoje eu vou pegar alguém Hoje tem Hoje tem O esquema, o limbo e o gosto Tá de cem É final de semana Eu sou da magasena Saio da zoeira e vou Contigo no paredão Mandei mensagem no texto O alcançar Pra mulherada no post Hoje tem O lento afim de primeira O mosquito bom na mesa Nessa brincadeira Acho que vou me dar bem Amanhecer no dia Cerca no dia Menina Levo rico trabalho Dizendo que hoje tem Hoje tem Hoje tem Hoje tem O esquema, o limbo e o gosto Tá de cem Hoje tem Hoje tem O esquema, o limbo e o gosto Tá de cem Bora Monique, bora Mariana e as parceiras Bora parceria Tá sempre com a gente aí Bora filho palhares O mandeiro é ponto, o mandeiro é 2016 E vando na vida em 2016 Alô Nanã Bora aproximar Assim ó Vem, vem, assim E hoje tem Hoje tem Hoje tem Hoje tem Hoje tem Hoje tem O esquema, o limbo e o gosto Tá de cem Hoje tem Hoje tem Hoje tem Hoje tem O esquema, o limbo e o gosto É pra tocar nos maridões um rato Do TVT O piseirão tá rodando é pra moer Galera do bar e dá um grito aê A mulherada tá chegando é pra mexer Pra tocar nos maridões um rato Do TVT O piseirão tá rodando é pra moer Galera do bar e dá um grito aê A mulherada tá chegando é pra mexer Tem um uísque, tem cachaça, cerveja bem gelada Os militeiros tão querendo a mulherada E tem um uísque, tem cachaça, cerveja bem gelada Os militeiros tão querendo a mulherada Diga a galera que é o quê? Ligasse, balança, remesse, rebola Coloca e fica, não deixa parar Manda meter, manda tocar Toca meu CD pra galera dançar Ligasse, balança, remesse, rebola Coloca e fica, não deixa parar Manda meter, manda tocar Toca meu CD pra galera dançar Em nome de Caipirinha Uvarada Fala Roberto Magno, sem motos e amarra Fala Mano 2016 Fala Monique Mariani Vou tocar nos maridões um rato no TVT O piseirão que tá rodando é pra moer Galera do bar e dá um grito aê A mulherada tá chegando é pra mexer Vou tocar nos maridões um rato no TVT O piseirão que tá rodando é pra moer Galera do bar e dá um grito aê A mulherada tá chegando é pra mexer Tem uísque, tem cachaça, cerveja bem gelada Os militeiros tão querendo a mulherada Tem uísque, tem cachaça, cerveja bem gelada Os militeiros tão querendo a mulherada E a galera quer o quê? Ligasse, balança, remesse, rebola Coloca e fica, não deixa parar Manda meter, manda tocar Toca meu CD pra galera dançar Encaixa, balança, remesse, rebola Coloca e fica, não deixa parar Manda meter, manda tocar Toca meu CD pra galera dançar Sucesso Para o Vinci o som O número 1 em som, automotivo em Guadal Para o Nildo Barros Milson Gabriela Construções Jala distribuidora Agora nós já vem aê Para o Charlilton Para o Bruno E patrão Raiz Celulares Bora Roberto Magro Não é pra você Bota o Zema Alô galera que gostaram do paredão A nova onda agora é sozinha nos carrão É no que se busquinha, caminhonete do Viná Agora tá chegando com minha beca envenenada O show dessa magrela é a maior sensação DJ Caçapaz, solta o som do paredão Que sozinha é essa que tá tocando aí? Eita, paridão, sei que tá tremendo aqui Que sozinha é essa que tá tocando aí? Eita, paridão, sei que tá tremendo aqui Meu amigo Cezapaz, quem não pode acreditar É que fui a minha pai, tô botando é pra lascar É som do meu��inho, o baridão toca do palco Porque você tem a canada Deixa o pancadão rolar Deixa o pancadão rolar Meu padrão Erivaldo, nacionalzinha com a gente, André Jansson 2016 Bego velho, madeireiro, custo mais de baixo em grande, esse é meu padrão Alô galera que gostaram do paridão, a nova onda agora é sozera nos carrão É looks e busquinha, caminhonete do binário, agora tô chegando com a minha baguina O chão dessa magrela é a maior sensação, que chega essa paz, solta o chão do paredão Que sanzera é essa que tá tocando aí, eita paridão, chega tá tremendo aqui Meu amigo se falar você não vai acreditar, que tem a minha parte, tô voltando é pra lascar Eu sou um automotivo, o paredão tocando o alto, eu tenho o CD agora e deixa o pancadão Deixa o pancadão rola, deixa o pancadão rola, deixa o pancadão rola Eu tenho o CD agora e deixa o pancadão rola, deixa o pancadão rola O que é isso? Uou pressão! Isso é Piseirão Alviva! Para Charliutão, o caixona da madrugada aí! Para Breno, o escato original Para Vânia, a caixona, a Maria, a Juliana e a Valesca Tá com a gente aí! Ô sucesso! Para Flávio, o rei do cavale Meu patrão Ivan do Nafim 2016 Para Chagas Play, meu rei Feliciano Júlio, gravações Vai mais nóis, menino Balança pro papai Em nome de Caipirinho, Varada Para Maguilha Produções e Eventos Caí moleque, batendo de carrão Caí rogada por assentação Chega na balada com a mina do lado Usando a barreta lá no Rio Caí moleque, batendo de carrão Caí rogada por assentação Chega na balada com a mina do lado Usando a barreta lá no Rio Nas canotárias sem tomar no uísque do bom Vem boi da salvia, que irá seu som Ele é conhecido por mano da quebrada Moleque, atitude é o doido As canotárias sem tomar no uísque do bom Vem boi da salvia, que irá seu som Ele é conhecido por mano da quebrada Moleque, atitude é o doido E ele chega chegando de eu vou morar E a galera praga pau e de rolex no pulso e cheiro em outra mão Dá por rozeiro a assentação E ele chega chegando de eu vou morar E a galera praga pau e de rolex no pulso e cheiro em outra mão E aí moleque, batendo de carrão Vem cair rogada por assentação Chega na balada com a mina do lado Usando a barreta lá no Rio E aí moleque, batendo de carrão Vem cair rogada por assentação Chega na balada com a mina do lado Usando a barreta lá no Rio As canotárias sem tomar no uísque do bom Vem boi da salvia, que irá seu som Ele é conhecido por mano da quebrada Moleque, atitude é o doido As canotárias sem tomar no uísque do bom Vem boi da salvia, que irá seu som Ele é conhecido por mano da quebrada Moleque, atitude é o doido E ele chega chegando de eu vou morar E esse milta é original Virrolex no curso e ouro na mão Porque o moleque importa Ô milta do cão E chega chegando de eu vou morar Porque o moleque importa Minha galera paga pau Virrolex no curso e cheiro de ouro na mão Porque o moleque importa Eu vou rogada sem dação Futuca, produções e eventos Fala Maguí, o rei do milto Pra não sair Óbito Adalberto Miranda Ai, Leidiane, gostosana Bora, Josiane Camila Ui, ui, ui Sucesso pra galera Pra não sair Tá se dividindo Vai Bora, Guido Barros Bora, Milson Chequinho do Sarai, meu rei Sucesso pra galera aí Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E vem do lado É a casada-prima Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E vem do lado É a casada-prima Diga, diga pro papai E fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai E fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar no celular Ninguém vai encontrar Eu vou beber Eu continuo pra ria Vou desligar no celular Ninguém vai encontrar Eu vou beber Eu continuo pra ria A malucada, velho, joga a mão pra cima A malucada, velho, joga a mão pra cima Bora, vai! Ai, Budim! Relojaria Fernando Relógio Marquinhos Central Eita, baixo velho! Feliciano Junior É não? Bora aí, meu caranhal Eu batalho, vindo do peixe Marja, esse mundo do real José Ande, Leite Ande, as tuas que são as tuas, olha aí Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E vem lá, vem a casa da prima Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E vem lá, vem a casa da prima Diga, diga pro papai, me fala que já vou Só tô fazendo aquilo que é de novo Diga, diga pro papai E fala que já vou Só tô fazendo aquilo que é de novo Vou desligar no celular Ninguém pode encontrar Eu vou beber, vou curtir bom barria Vou desligar no celular Ninguém pode encontrar Eu vou beber, eu curtir bom barria A malucada, leve, joga a mão pra cima Dançando e bateu o coxo A mulher da pira A malucada, leve, joga a mão E dançando e bateu o coxo A malucada, leve, joga a mão pra cima Dançando e bateu o coxo A mulher da pira A malucada, leve, joga a mão pra cima Dançando e bateu o coxo A mulher da pira Tá malucada, deve jogar a mão pra cima Tá sempre batendo coxa, tá mulherada pira Tá malucada, deve jogar a mão pra cima Tá sempre batendo coxa, tá mulherada pira Tá malucada, deve jogar a mão pra cima Tchê, 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 Adriano E o do Barros Do Sérgio Pizzer Para Lucas, HMB, Chaves e Carimbo O que tira qualquer um do sufoco em qualquer hora Para Lucas Repertório novo Onde você estava que eu não te vi antes Demorei tanto tempo pra te perceber Quero ser seu namorado, não só seu ficante Acorda bem cedo e vem o sol nascer Que se apague as dores Apague os amores Do nosso passado Fica do meu lado Que se apague as dores Apague os amores Do nosso passado Fica do meu lado Linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda, toda linda Linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda, toda linda Linda, toda linda Onde você estava que eu não te vi antes Demorei tanto tempo pra te perceber Demorei tanto tempo pra te perceber Quero ser seu namorado, não só seu ficante Acorda bem cedo e vem o sol nascer Que se apague as dores Apague os amores Do nosso passado Fica do meu lado Que se apague as dores Apague os amores Do nosso passado Fica do meu lado Linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda, toda linda Linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda, toda linda Linda, mas que linda Toda linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda, toda linda Linda Toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda A casa é sua, linda como a lua Linda como a lua Para Charliu de Breno, os cachorro da madrugada Original da Trisitela E o abenço E Cênio Cabelos, Avenida 1º de Maio O nome dele é Cênio Cabelos Para Flávio Zão, o rei do Campares Chico do Gás, Gás e Qualidade Nacional Gás Dani, 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 Eli Ô, Dani, Eli Mexe assim, mas é bola e desce Dani, 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 Eli Ô, Dani, Eli É sempre assim, quando bebe enlouquece Repertorio novo, sucesso pegado ao Cope Meu parceiro Júnior Vem, sucesso Mas veja É bola, sombra e Essa gata no grão Mas ela é sensual Mas tomando um uísque É de cerveja Ela já tá doidona e dança em cima da peste Mas ela é sempre assim Ela faz e acontece Qual é o nome dela? É Dani, Eli Eu tô solteiro na balada e hoje só vai dar você Quero dançar a garradinha a noite inteira com você Com você Dani, 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 Eli Ô, Dani, Eli Mexe assim, mas é bola e desce Dani, 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 Eli Ô, Dani, Eli É sempre assim, quando bebe enlouquece Mas vem mexer assim Ô, Dani, Eli Mexe assim, mas é bola e desce Dani, 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 Eli Ô, Dani, Eli É sempre assim, quando bebe enlouquece Mas vem mexendo assim, é balação pra mim Essa gata no grau, mas ela é sensual Tá somando um uísque e uma caixa de cerveja É pra jantar doido, lida só em cima da mesa Mas ela é sempre assim, é rapazinha acontece Qual é o nome dela? É Daniele Eu tô solteiro na balada e hoje só vai dar você, você Quero dançar na garradinha a noite inteira com você, com você Daniele, Daniele, Daniele Desce assim, mas é bala e desce Ei Daniele, Daniele, ô Daniele É sempre assim, quando bebe enlouquece Eu disse, ei Daniele, Daniele Mexe assim, mas é bala e desce Ei Daniele, ô Daniele É sempre assim, quando bebe enlouquece Eu disse, ei Daniele Daniele, Daniele, Daniele Mexe assim, mas é bala e desce Ei Daniele, Daniele Daniele, ô Daniele É sempre assim, quando bebe enlouquece Oh, meu marafogo, rei do capai, garoto Meu patrão, chico do gás Gás de qualidade, aciona o gás Nego, velho, madeireira, costumais Eu faço em grande, já aí Estreio Cabelos é o nome dele Charliutão, Charliutão Esse é o maral, meu patrão Bora, brilho Já serve para o Jerusalém, garotas Olha Henrique C10 Para o Coutinho do Gesso Caipirinho Marada Fernando Júnior Olha que essa dança é massa Minha mulherada gosta de uma charada pira Bota minha mana Toca essa dança é massa Minha mulherada gosta de uma charada pira Bota minha mana Toca Ei, chega bem pra cá Vencemos Júnior Vamos fazer o soca Soca aí de frente Ei, isso vai pegar Vamos fazer o diferente Vamos fazer o soca Soca aí de frente Soca 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 aí de frente Soca 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 é envolvente Soca 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 aí de frente Soca O nome dele é Igor Caranhão É nóis Bota a morena no residencial da atriz dela Sucesso pra galera Para o Marguila Produções Para a Portuga Essa dança é massa E a mulherada gosta de uma charada pira Bota minha mana Toca essa dança é massa E a mulherada gosta de uma charada pira Charlilton Meu patrão Ei, chega bem pra cá Vamos fazer o diferente Vamos fazer o soca Bota, Rosimã Ei, eu vi se vai pegar Vamos fazer o diferente Vamos fazer o soca Soca aí de frente Soca 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 aí de frente Soca 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 E de frente Soca Soca Bota, Rosimã Sua Escove Meu patrão Bota, Rosimã Publicidades Bota, Rosimã Bota, Roberto Miranda Vamos embora assim Vai Tudo bem, ela que sim Ei, chega bem pra cá Vamos fazer o diferente Pega a Lediane E soca É lá de frente Ei, eu vi se vai pegar Vamos fazer o diferente Vamos fazer o soca 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 aí de frente Eu disse soca 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 aí de frente Soca 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 E de frente Soca 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 aí de frente Soca 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 E de frente Abraços para o seu meu parceiro Zézinho de Ribeirão Preto Alô Bruno Alô Luana Aquele abraço aí Ei, ei, ei Sucesso aí Sucesso aí Ei Menina vai Menina Bora Vanusa Bora Walter Lúcia E Daiane tá com a gente aí Menina vai Menina vai Menina vai Menina vai Menina vai Menina vai Ei Eu gostei da brincadeira Ela dança direitinho Vai descendo e vai subir Ela dança com carinho Eu gostei da brincadeira Ela dança direitinho Vai descendo e vai subindo O nome dela é Superstinha Menina vai Menina vai Menina vai Menina vai Menina vai Vai pra frente Vai pra trás Menina vai Menina vai Quero ver que o peludo aí Menina vai E a canção da brincadeira, ela dança direitinho Vai descendo e vai subindo, ela dança com carinho E a canção da brincadeira, ela dança direitinho Vai descendo e vai subindo, você quer vencer o no forró O menino vai O menino vai E vai pra frente e vai pra trás O menino vai E vai pra frente e vai pra trás E eu vou ser da brincadeira, ela dança direitinho Vai descendo e vai subindo, ela mexe com carinho E eu vou ser da brincadeira, ela dança direitinho Vai descendo e vai subindo, isso aqui é o Carly Oh menina vai, oh menina vai, oh menina vai E vai pra frente e vai pra trás, oh menina vai, oh menina vai Oh menina vai, oh menina vai, oh menina vai E vai pra frente e vai Vem com o velho, o madeireiro é costume, mas é meu patrão, vai ser grande Feliciano Júnior, Rochaê, Erivaldo Nacionalzinho Vai, ensina o cabelo, os avenida primeiro de maio Eu não sei que ela ia, fica lá deprê Saiu com a galera, tá louca pra meter, beijo do lado dela Oh que situação, não deu tempo de sofrer, tá com o bumbum na mão Agora vai beber até descer do salto Pagar calcinha pra todo mundo ver Que a sombra dessa conta que agora eu pago Eu quero ver ela descer, beber, descer e deixe ela beber E ficar louquinha e ficar louquinha e ficar louquinha e ficar louquinha Olha, beleza, eu não sei que ela ia, fica lá deprê Saiu com o tequila, tá louca pra beber, beijo do lado dela Que situação, não deu tempo de sofrer, tá com o bumbum na mão E agora vai beber até descer do salto Pagar calcinha pra todo mundo ver A sombra dessa conta que agora eu pago Eu quero ver ela descer, beber, descer e deixe ela beber E ficar louquinha 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 E ficar louquinha, danadinha Essa é a nova dança que chegou do estrangeiro É moda no Brasil e também no ventreiro Se você quer aprender Monique e Mariani As louquinhas tão fazendo uma dançada em local Essa é a nova dança que chegou do estrangeiro É moda no Brasil Se você quer aprender Essa dança sensual A Legione tá fazendo a dança do pica-pau Pica-pau, pica-pau E tá dançando imoral Pica-pau, pica-pau Ela desce no chão, depois sobe no pau Pica-pau, pica-pau E tá dançando imoral Pica-pau Ela desce no chão, depois sobe no pau Essa aqui é a música da Legione e da Josiane É dela Jus, olha aí, ó Ui, essa aqui foi feita pra vocês Pra você, mano Alô, Nanã Chama aí Qual disso, perlado? Essa é a nova dança que chegou do estrangeiro É moda no Brasil e também no ventreiro Se você quer aprender Essa dança sensual As alvinhas tão fazendo a dança do pica-pau Essa é a nova dança que chegou do estrangeiro É moda no Brasil e também no ventreiro Se você quer aprender Essa dança sensual As alvinhas tão fazendo a dança do pica-pau Pica-pau, pica-pau E tá dançando imoral Pica-pau, pica-pau Ela desce no chão Devoa sobe no pau Pica-pau, pica-pau E tá dançando imoral Pica-pau, pica-pau Ela desce no chão Devoa sobe no pau Pica-pica-pau É a dança sem moral Pica-pau, pica-pau Ela desce no chão Pica pau, pica pau E tá dançando sem moral Pica pau Ela desce no chão Depois sabe no pau Passa aí Pra Jack Dequilo e sua esposa Pode superlar, vem E pica pau, pica pau E tá dançando sem moral Pica pau Pica pau, pica pau E tá dançando sem moral Pica pau, pica pau Ela desce no chão Depois sabe no pau O nome dele é Cláudio O Cerno do Zona Com a gente aí E é que a cabeça Esqueço passando E olha pra mim Não pode ter fio A história assim A gente nem começou Chega de mal tempo De clima pesado De tudo tá errado Mas eu vou consertar Vou teletar o WhatsApp Instagram, Facebook Mas tem uma coisa Que eu não consigo parar Se for pra parar de beber Eu não paro, eu não paro, por você se for pra parar de beber Eu não paro, e até paro, quando o dia amanhecer Se for pra parar de beber, eu não paro, eu não paro Por você se for pra parar de beber, eu não paro E ergue a cabeça, esqueça o passado, e olha pra mim Não pode ter vir uma história assim, a gente nem começou Chega de novo tempo, de clima pesado, de tudo tá errado Mas eu vou consertar, vou deletar o WhatsApp, Instagram, Facebook Mas tem uma coisa que eu não consigo parar Se for pra parar de beber, eu não paro, eu não paro Por você se for pra parar de beber, eu não paro E até paro, quando o dia amanhecer Se for pra parar de beber, eu não paro Eu não paro, por você se for pra parar de beber, eu não paro E até paro, quando o dia amanhecer Se for pra parar de beber, eu não paro Agora que eu não paro, por você se for pra parar de beber, eu não paro Eu não paro, por você se for pra parar de beber Eu não paro, por você se for pra parar de beber, eu não paro Se for pra parar de beber, eu não paro Se for pra parar de beber, eu não paro Filho Palhares, fala meu rei Quem tem meu amor canso, a calônia sou seu A minha cara não dá pra esconder, tem toca aí, tem Sei, 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 sei Se não sei, ela tem outra alguém Se não sei, ela espera dormir O que vai estar bem logo me ver Vem me dar a boa aí Flávio, gravações Todo tempo espero e ela não vem Ei, ei, ei Se você se incomoda, meu coração Ei, ei, ei Meu patrão, Fernando C.T.S Pego velho, madeireira, costro mais e mais de grande Se tu não vem, não vou resistir Ei, 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 ei Ó, vem, não vou pra mim, ó, princesa, meu amor Ei, ei, ei Ei, 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 ei Bora, os filhos, produções Lucas, HMB, Chaves e Carimos Mano Glass Denilson do Palio Lucas, HMB, Chaves e Carimos Mano Glass 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 Mano Glass